Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, à minha sala de aula. Eu sou Cíntia Vila Nova. Eu sou professora de Tribal, estilo Patience Balidense, aqui em Florianópolis. Antes de mais nada, não reparem nessa minha cara, que hoje é o Real 8 Dancei. Olha, hoje, nesse dia que estou gravando, 29 de abril de 2021, Dia Internacional da Dança, o Dancei no dia de hoje. Então, estou com essa cara aqui totalmente derretida. Tenham paciência, porque é importante a gente dançar, certo? Até porque, como eu já disse, dançar transpira, né? Então, é óbvio que uma hora essa cara derretida ia aparecer aqui para vocês. Deve ter em outros vídeos. Eu estou achando que não, mas deve ter, né? Bom, lindonas, é o seguinte, né? Como não ia ser diferente, a gente vai dançar bastante. É uma prática para as mais ousadinhas, como eu sempre digo, para aquelas que estão ou querendo descobrir uma coisa mais avançada do que elas já... Até onde vocês foram. Ou aquelas que já estão aí em nível 3, avançadas. E conseguem já fazer o movimento do Double Back com o seu giro e com o seu Snudge, que é o toque militar, tá? Cíntia, não entendi nada do que você falou. É, meu amor. O estilo Tatiha Sivalidense, ele toca a Snudge, que é esse instrumento aqui. Vem de inspiração e influência da dança do ventre, da dança oriental, árabe, que influencia o estilo. Todo repertório rápido, a gente toca os Snudges. E no movimento Double Back, a gente toca um toque que se chama Militar, que é assim... Durante o movimento. E essa prática é focada nisso, tá? Eu vou colocar uma música que ela não tem fim, ela tem, é que ela tem mais de 10 minutos. E vou dançar um pouquinho do Double Back, colocando sua senha para o giro. Lembra que é um giro, meio giro. E o toque militar, tá bom? É uma música gostosinha, só pra deixar fluir um pouquinho, tanto a dança quanto a prática. Tá? Vamos lá. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 nele e que vocês exercitem cada vez mais os esnujos, o toque militar e que vocês consigam fluir melhor tanto no double back quanto no toque, quanto no giro na senha dele ok, meus amores? então tá, essa é uma prática mais curtinha mesmo, que eu sei que como vocês podem ver dá aquele né, aquele cardio bom né, mexe bastante com a respiração, então bota lá na prática e faz de novo que é pra você poder continuar exercitando tá bom? então é isso lindonas, vão me contando como é que tá a dança, vocês estão transitando aí pelo estilo, estão curtindo, tá vindo alguma coisa aí de dança já na vida de vocês? me contem eu vou gostar muito de saber se você não é inscrito aqui no canal então se inscreve que é pra gente poder se conhecer melhor, pra você conhecer mais do estilo, poder dançar principalmente na prática parece óbvio mas eu acho que é importante eu ressaltar isso tá? seja muito bem-vinda ao estilo e deixa o seu like aqui pra eu poder crescer cada vez mais um super beijo pra vocês muito grata por vocês terem assistido essa aula e até a próxima aula tá bom? tá bom? tá bom?